Música Meu nome é Alberto, eu trabalho na IBM já há 11 anos, hoje eu estou liderando o time de arquitetos que atendem o setor de finanças. E a ideia aqui é falar não da tecnologia em si, mas dos usos reais. Porque lá na IBM a gente acredita que a tecnologia por si só não vale a pena ser adotada se ela não tiver uma necessidade de negócio ou um benefício a ser entregue. E para começar eu quero falar de redes de negócios. Então na nossa visão acreditamos que o blockchain ele traz valor quando existem partes e aí essas partes podem ser consumidores, fornecedores, bancos, qualquer empresa que precisa se relacionar. Mas esse relacionamento ele tem a ver com valor. Ou seja, tem que ter um item de valor dentro daquele relacionamento. Que tipo de itens de valor existem? Existem os tangíveis, que é por exemplo uma casa. Existem os intangíveis, que é por exemplo uma hipoteca. Então você não tem efetivamente uma hipoteca para segurar, a não ser além de um documento. Então é diferente de uma casa. Mas também existem outros itens que são de valor, mas às vezes a gente não percebe. Por exemplo, garantias... Opa! Garantias, patentes ou até músicas. Então música é um item que está na nossa vida, parece transparente, a gente consome música, mas a música tem o seu valor. Então como é que o blockchain pode ser usado no contexto de música? Já existe solução para isso. E também quando a gente fala de dinheiro, todo mundo lembra do blockchain, relacionado ao bitcoin. Então vou falar de bitcoin. Bitcoin é a única forma de ter dinheiro em uma rede blockchain, mas tem outros casos que eu vou falar para frente. Então quando tem um relacionamento, e esse relacionamento envolve um item de valor, blockchain é possivelmente uma solução adequada. Mas nesses relacionamentos nós acreditamos que eles são construídos baseados em quatro pilares. O primeiro pilar é que todos tenham um ledger compartilhado, ou seja, tenham uma base de dados, ou um livro razão, a tradução de ledger, tenham uma informação que seja compartilhada entre os participantes, mas não necessariamente, como no bitcoin, todo mundo tem que ver tudo. Então a gente acredita que esse ledger compartilhado, ele é compartilhado entre os participantes daquela rede, daquele contexto, ou até mesmo apenas entre os participantes daquela transação. Então o ledger é compartilhado, mas essas transações têm que ser seguras e com a visibilidade apropriada. Então não é tudo aberto para todo mundo, pelo menos é isso que a gente acredita. E uma das grandes vantagens do próprio blockchain é a utilização dos smart contracts, ou dos contratos, que aceleram a execução de lógicas de negócio. Então, além de você ter a visibilidade, é ter em tempo real transações e lógicas de negócio acontecendo, entregando mais valor para as partes envolvidas. E as transações, obviamente, elas têm que ser endossadas pelos participantes. Quando a gente olha para o passado do blockchain, pelo menos na visão da IBM, a gente teve lá em 2008 o bitcoin, certo? Isso aqui todo mundo conhece esse marco em relação ao blockchain. E aí a IBM foi evoluindo em relação ao blockchain propriamente dito. Então a gente teve uma primeira versão do blockchain que nasceu no laboratório de pesquisa da IBM. Então a gente inventou, digamos assim, uma série de patentes e um uso específico do blockchain lá em 2015, que a gente chamou de IBM Open Ledger. Mas por a gente perceber que a tecnologia por si só não traz valor, precisa ter mais gente envolvida, afinal o blockchain faz sentido quando você tem as relações entre as partes, a gente resolveu, então, doar o código que a gente tinha junto com outras empresas, a gente formou o consórcio, que hoje é conhecido pelo Hyperledger, e a IBM é um dos fundadores e ainda participantes. Então a gente vem fomentando o uso daquela tecnologia que a gente criou na época, que hoje chama-se Hyperledger Fabric, e fomentando aqui uma série de usos dessa tecnologia. Então a gente não é dono mais de uma tecnologia, não sei se todo mundo sabe. Então a IBM doou a tecnologia que ela tinha, e dentro do consórcio do Hyperledger, que é um consórcio regido por regras open source, digamos assim, a gente tem feito uma série de POCs e pilotos com diversos clientes, e hoje, desde, na verdade, do ano passado, a gente já tem projetos em produção, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então esse aqui é um pouquinho do passado e do que a gente acredita, e pensando em números atuais, hoje a gente tem mais de 500 projetos projetos desenvolvidos com clientes. Então tem projetos que a IBM faz, participa como um fornecedor de tecnologia, ou seja, a gente tem o Hyperledger Fabric rodando na cloud da IBM, tem a opção on-premises também, onde a gente está lá na casa do cliente, ou simplesmente a gente tem os serviços relacionados à tecnologia. Mas para alguns projetos, a gente faz parte da governança tecnológica daquela rede, então a IBM cuida da rede perenemente, e ainda tem redes em que a IBM também faz a governança de negócios. Então tem as três opções, a IBM como fornecedor de tecnologia, simplesmente entra, sobe a rede e sai, a IBM pode fazer a manutenção e sustentação dessa rede tecnológica ou até em relação à governança. A gente tem mais de 100 redes ativas hoje, também nesse contexto de rede é só a parte tecnológica que a gente cuida, ou tem os consórcios. E a gente tem aqui o que a gente chama de plataformas globais. Eu vou mostrar mais para frente, mas o que é uma plataforma? Quando a gente fala de redes ativas ou consórcios ativos, tem muito uma questão de ah, eu vou participar, vou fazer um investimento, então eu quero me tornar um sócio desse consórcio. Quando a gente fala aqui de plataformas globais, são plataformas onde vocês entram, ou empresas podem entrar, simplesmente através de APIs, fazendo parte dessa rede, mas sem investimentos. Upfront. Então você não precisa ter seu nó dentro de casa, você não precisa fazer grandes investimentos na tecnologia, você simplesmente pode conectar a sua tecnologia, a sua área de tecnologia, a essas redes para fazer negócios. E quando a gente pensa em casos e exemplos da indústria, hoje já tem uma série de indústrias usando blockchain, testando e entendendo como podem tomar vantagens em cima da tecnologia. Então, principalmente no setor financeiro é o que eu vou falar hoje, mas eu vou trazer para vocês um exemplo do setor público, que é de certidões, tanto de imóveis quanto de cidadãos, que hoje já existem no Brasil. A gente tem uma série de casos de varejo, eu também vou mostrar um para vocês. Seguros, ainda um pouco, eu diria, mais incipiente, não tem tantos casos no mundo. E produção também tem alguns casos que eu vou mostrar. O primeiro caso que eu quero mostrar para vocês é assim, é fácil falar dos outros. mas como é que a IBM também está usando? Esse é um caso que já tem uns 3, 4 anos, onde a nossa própria área de... A IBM tem um banco, que é o Banco IBM, a gente fomenta projetos de clientes, e a gente tem a nossa área de compras. E a gente tinha muitas disputas com os nossos fornecedores, seja por invoices erradas, seja por contratos mal escritos, uma série de fatores. Então, a nossa área de finanças começou a usar a blockchain para resolver essas disputas. Porque aí o fornecedor falou assim, ah, tem aqui uma coisa diferente, a IBM falava, precisa resolver antes de pagar. Então, isso demorava muito tempo. A gente teve uma redução dessas disputas em 75%. Ou seja, para a IBM era melhor, porque resolvia mais rápido a situação com o fornecedor, e o fornecedor recebia antes o dinheiro que lhe era devido, da forma correta. Então, a gente liberou mais de 100 milhões de dólares em capital nesse processo, desde a adoção dessa rede. Então, ela entrou no ar em setembro de 2016, e hoje a gente já tem mais de 2 milhões de blocos só dessa rede interna que a gente tem com os nossos fornecedores. Então, esse é um caso real do uso de blockchain da própria IBM para relacionamento com os seus fornecedores. Um outro caso que a gente tem com clientes, mas aí foi a IBM entrando como fornecedor de tecnologia, é o caso do e-trade. Então, o e-trade foi criado na Europa, principalmente para bancos financiarem projetos ou relações de compra e venda entre empresas. Então, através dessa rede, que é chamada de e-trade, esses bancos aqui, eles financiam transações de compra e venda entre outras partes. E qual que é a vantagem? Muitas vezes você, como comprador, não sabe quem que é a outra parte. Você nunca teve um relacionamento, você não confia. E a outra parte, de certa forma, muitas vezes precisa do dinheiro também e conhecer, expandir os seus negócios. Então, aqui, no e-trade, um comprador, ele conhece um novo vendedor, um novo fornecedor através da rede, confiável, e, além disso, ele pode, nesta transação, tomar um financiamento destes bancos. Então, aqui a gente está unindo bancos, fornecedores de insumos e consumidores dentro de uma rede confiável. Ok? Tem uma outra plataforma que é mais recente, que a gente chamou de WorldWire, já tem um banco no Brasil que tem uma carta de intenção de se associar, que, especificamente, é para pagamentos internacionais, ou o que a gente chama de cross-border. Então, quando a gente fala de Bitcoin, todo mundo fala assim, pô, é uma moeda, mas é uma moeda que não tem lastro financeiro e tudo mais. O WorldWire, ele foi criado para que você faça transações em moedas, seja real, dólar, euro, qualquer moeda no mundo, e que haja uma instituição que faça o lastro real. Então, aqui não é produção de dinheiro virtual. É, efetivamente, uma instituição que faz parte da rede e essa instituição faz o lastro com a moeda real. Ok? Então, hoje a gente já tem 44 instituições financeiras em 72 países com 47 moedas distintas. Então, aqui eu posso fazer, por exemplo, eu sendo uma instituição financeira brasileira, estar conectado em um banco participante e conseguir fazer transações, por exemplo, eu quero fazer um pagamento lá na Europa, em euro. Então, eu não tenho mais que ter uma conta lá, aquela história do nosso, o vostro, e fazer todas aquelas transações. Não, em tempo real, eu posso pedir uma cotação de qualquer participante que tenha moeda em euro, ele vai me dar uma taxa, a gente combina a taxa e a transação é realizada em minutos. A gente poderia dizer segundos, mas vamos deixar nos minutos que fica melhor. Então, com isso, a gente garante o quê? Segurança, um baixo custo e o alto volume dentro de uma rede resiliente. Uma outra rede que é um consórcio que é bem interessante é o Tradelance. O Tradelance foi criado em uma parceria da IBM com a MERSC, e para que foi criado isso? Hoje, o processo de logística e trade entre países é muito burocrático, tem muito papel envolvido, muita atividade manual envolvida e demora muito. Então, o que aconteceu? A MERSC chamou a IBM, a gente ajudou a MERSC nesse contexto como provedor de tecnologia e a gente gerencia a rede tecnológica para facilitar. Então, imagina que um container saia da China cheio de qualquer eletrônico, vai, por exemplo, para o Brasil e no meio do caminho ele precisa mudar de rota e chegar em um porto diferente. Então, ele ia para Tubarão e agora vai vir para Santos, por exemplo. O Brasil hoje faz parte da rede e tem uma série de papéis envolvidos e partes envolvidas e documentações. Então, quando o navio saiu, ele ia para um lugar com um documento específico, com uma quantidade de itens específicas para chegar em um porto. Ele vai chegar em outro porto. E como é que a gente atualiza recolhimento de imposto, às vezes o imposto é diferente, uma série de processos. Então, hoje, através do blockchain, isso é feito em tempo real, as validações entre as partes são feitas em tempo real e, principalmente, uma vez os itens entregues, a gente consegue também, através de smart contracts, que o pagamento seja feito mais rápido também. Então, toda a cadeia ela é automatizada, acelerada e ela é praticamente toda em tempo real por conta do uso do blockchain. E como são muitas partes envolvidas, tem casos que são 30 partes, chega até 50 partes, dependendo da rota que é feita, você acelera por conta das partes, às vezes, não se conheceram ou não estarem integradas. Então, você não mais depende das pessoas especificamente. A própria tecnologia faz com que a gente consiga acelerar este processo. Estava comentando, antes de entrar aqui, que tem um vídeo bem interessante que acho que foi publicado mês passado no YouTube, então, se vocês procurarem lá o canal do Tradelines no YouTube, tem um vídeo que explica bem essa historinha direitinha, que o vídeo era longo, então, acabei não trazendo. Mas explica bem os passos e os benefícios. É uma animação bem legal. Saindo um pouco do mundo de transações propriamente ditas e o mundo de finanças, tem uma plataforma, um consórcio que foi lançado, que é o Food Trust. Ele foi liderado pelo, ele, na verdade, ainda é liderado pelo Walmart. Qual que foi a ideia do Walmart, então? Dentro da cadeia de fornecedores e relações que eles têm, então, tem produtores, fabricantes, atacadistas, varejistas, os próprios consumidores, reguladores, então, eles têm várias partes com quem eles se relacionam, e ocorreu um caso bem interessante. Um dos vice-presidentes lá do Walmart falou assim, vocês podem me rastrear este iogurte? Porque se ele estivesse com algum problema, e eu precisasse rastrear onde que ele foi parar, todo o lote, quanto tempo vocês levariam? E eles fizeram a medição seis dias, 18 horas e 26 minutos. Então, imagina, a gente às vezes vê nas redes sociais, mas imagina que você tem um produto que, por qualquer motivo, veio com algum problema, e você precisa fazer o recall, o recolhimento deste produto. O processo padrão dos supermercados é recolher tudo, mais ou menos dentro daquela data, porque eles não sabem efetivamente, eles não conseguem rastrear. Então, aqui, no caso do Walmart, eles levaram seis dias, e com o Food Trust, que é essa plataforma que foi criada, eles demoram 2,2 segundos para saber exatamente onde cada item foi parar em cada supermercado. Então, com isso, eles podem fazer o recall rapidamente, e só recolher apenas o que faz sentido. Não recolher demais e ter uma perda por conta do ah, eu não sei bem se é isso ou não, então eu vou recolher. E, pelo Brasil, a gente já tem várias empresas fazendo parte disso, e a gente tem redes similares já sendo desenvolvidas por outros atacadistas no Brasil e na Europa. Então, quem faz parte já e tem iniciativas, por exemplo, Carrefour, Nestlé, Unilever, que são mais conhecidos aqui para a gente no Brasil, também já tem iniciativas do tipo para poder fazer o rastreio, tanto da produção, em alguns casos, como Nestlé e Unilever, mas também da distribuição como o Carrefour. E aí não faz sentido o Carrefour fazer ou a Nestlé fazer. O que faz sentido é que fornecedores, como no caso do Walmart, fornecedores e distribuidores, todo mundo desta cadeia faça parte. E o Walmart, ele tem um plano bem agressivo de que todos os fornecedores estejam no Food Trust, façam parte do Food Trust. Então, assim, ele começou com os maiores, obviamente, mas, aos poucos, eles estão colocando até a fazendinha que oferece salada, alface, para um Walmart específico em uma região. Esse também vai ter que fazer parte do Food Trust ao longo do tempo, porque assim eles conseguem garantir para que todos os fornecedores e todos os seus consumidores estejam protegidos. Ok? Um outro caso interessante é o Plastic Bank. O Plastic Bank está um pouco fora da nossa realidade, talvez, mas por que ele foi criado? Ele foi criado para que o plástico que está nos oceanos, foi aí que a ideia nasceu, ele, de alguma forma, seja retirado e as pessoas que retirem esse plástico, elas ganhem por isso. Então, além de limpar o nosso meio ambiente, fomenta que pessoas que talvez estejam pouco inseridas ou que não tenham um emprego formal, catadores e tudo mais, consigam transformar o plástico em um asset e, a partir desse asset, eles consigam ir no médico, comprar coisas ou mesmo sacar aquele plástico que foi devolvido como dinheiro. Isso foi a ideia inicial, só que hoje várias empresas já estão querendo fazer parte do Plastic Bank para poder, por exemplo, imagina que você é uma fábrica de refrigerante, uma fábrica de produto cosmético que entrega um produto com plástico. Então, fazendo parte disso, você vai acabar podendo mapear o quanto do seu produto vai parar no lugar indevido, seja o oceano, na natureza, ou qualquer lugar que ele esteja largado, digamos assim, e ele foi recolhido por um catador ou por uma pessoa que entregou dentro do Plastic Bank. Então, de uma forma geral, é bom para a sociedade, digamos assim, porque inclui pessoas que hoje talvez não tenham emprego ou estejam à margem do sistema financeiro. elas passam a fazer parte do sistema financeiro com o plástico, limpam o meio ambiente e empresas podem também participar e saber o que acontece com os seus produtos ao longo da cadeia de distribuição e ao final deles serem consumidos. E depois, uma vez que esse plástico volta, tem recicladoras também entrando no contexto para poder falar assim, ah, esse plástico realmente foi recolhido, eu sei de onde ele veio e eu vou começar a vender de volta para a mesma empresa que produziu aquele produto. Então, você fecha um ciclo de vida do plástico fazendo inclusão financeira e melhorando o nosso meio ambiente. Então, esses aqui são alguns exemplos pelo mundo, mas eu gostaria de comentar três exemplos aqui no Brasil. O primeiro desses exemplos, na verdade, dois deles são feitos com a Growth Tech, Growth Tech é uma startup que tem relacionamento com cartórios, então, o relacionamento que eles têm é com o nono ofício de imóveis do Rio de Janeiro e o 15º ofício de notas também, e eles montaram uma rede onde a Cirela fez uma transação da venda de um apartamento através de blockchain. Então, no caso, a Growth Tech ela é o fornecedor da rede, então, ela mantém a rede, ela conectou os cartórios com a Cirela, então, a venda do imóvel, tanto se tem escritura ou qualquer outro documento necessário para a venda daquele imóvel que tem relacionamento com os cartórios é feita através dessa rede. Mas eles também aproveitaram a mesma rede, esse que é o fato interessante, então, ao invés de ter uma rede dedicada para cartórios e uma rede dedicada para outro uso, eles aproveitaram a mesma rede usando o Hyperledger Fabric e a funcionalidade de separar canais e separar conteúdos para também, no contexto de cartórios, registrar uma certidão de nascimento. Então, hoje, na mesma rede, você tem tanto certidão e registro de imóveis quanto registro de pessoas. Aqui tem a foto do pai orgulhoso que registrou o seu filho na rede blockchain. Esse aqui é um hospital lá de São José, na Casa de Saúde de São José. Então, foi a primeira certidão de nascimento registrada na rede blockchain no Brasil. Então, a mesma empresa em dois contextos um pouco diferentes, mas ainda reaproveitando a mesma rede. E o outro, fazendo um spoiler aqui da apresentação que vai vir depois, da CIP, a gente lançou, a gente suportou a CIP na criação da rede blockchain do Sistema Financeiro Nacional, que é uma rede para a troca de informação entre os bancos. É tudo o que eu vou falar, porque senão eu vou fazer spoiler da apresentação seguinte. Mas também foi uma rede criada dentro do setor financeiro aqui no Brasil para fomentar a comunicação entre os bancos. Então, aqui especificamente para o setor financeiro, depois vocês vão ver um pouquinho mais de exemplos. E o que a gente acredita que vem para o futuro do uso do blockchain nessas redes? A gente acredita que as redes elas vão se juntar, digamos assim. Então, redes de bens de consumo vão falar com redes de comércio internacional, que vão falar com redes de serviços financeiros, ou seja, a gente não vai ter redes específicas. Hoje elas estão nascendo assim, cada uma procurando o seu propósito, o seu modelo de negócio específico, mas no futuro, independente da tecnologia. Então, acho que não vai ter um padrão, mas no futuro vai ter uma interoperabilidade entre as diversas tecnologias e entre os diversos setores, eles vão se falar para efetivamente fomentar e trazer o valor que o blockchain veio trazer, que é as várias partes se interconectarem e trazerem confiança, acelerando negócios. Então, isso é o que a gente acredita. Existem alguns testes já sendo feitos, mas ainda vai talvez demorar aí alguns anos para isso acontecer de verdade. E essa é um pouquinho da nossa visão sobre o blockchain e o seu uso tanto no Brasil quanto no mundo. Ok? Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos